Bom pessoal, cá estamos nós, meio que sumido aí esses dias, mas voltamos gente, tivemos aí alguns problemas técnicos, mas tô de volta. Aí vamos pra nossa matéria, primeira matéria falando ali sobre o ocorrido na Venezuela, olha só aqui a nossa matéria. Deixa eu ver aqui, abrir pra gente pegar aqui direitinho, olha só, presta atenção o que o PT falou gente, nessa questão aí, todo mundo nessa controvérsia aí das eleições lá da Venezuela, mas para o PT, né, para o PT é diferente. PT, eleição na Venezuela foi democrática e soberana. Bom, o que a gente poderia esperar, né, se para o PT, bom, se o que a gente viu aqui no Brasil foi, porque lá não é, né, discordar de lá é discordar daqui, né gente, venhamos e convenhamos, tem que dizer que foi lá. Aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição você tem a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal, tá no comentário fixado, seja um apoiador, seja um, né, daquela força em que a gente agradece muito o carinho de você. As nossas lives, lives todos os sábados, às 20 horas, sábado passado não teve live, gente, porque eu tive que fazer um evento da igreja, então não deu, né, não teve jeito, aí a gente teve que ir lá, ficou sem live, não deu para avisar o pessoal, também porque foi tudo em cima da hora, tudo assim, enfim. Bom, vamos para a matéria, né. Olha só, a executiva nacional do Partido dos Trabalhadores, PT, afirmou em nota divulgada na noite desta, segunda-feira, 29, que as eleições na Venezuela foram pacíficas, democráticas e soberanas. O pleito terminou sem a contagem total dos votos e o Conselho Nacional Eleitoral, CNS, se negou a apresentar as atas necessárias para comprovar a dignidade das eleições. No anúncio do resultado, o órgão apenas comunicou a vitória do ditador Nicolás Maduro, quer dizer, ninguém sabe como, só me lembrou muito, gente, as investigações contra Bolsonaro. A gente não sabe como se chega ao resultado, a gente só sabe o resultado. Bom, a oposição acusou o CNE de estar comuninado com o chavista e disse ter provas da vitória de Edmundo Gonzalez. Em resposta, Maduro expulsou embaixadores de países que não reconheceram sua eleição e chamou os manifestantes que protestaram contra o chavismo de drogados e armados, né. Aqui no Brasil chama-se de outras coisas, né, de golpistas, enfim. Bom, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância de Maduro continuar o diálogo com a oposição de maneira a superar os desafios enfrentados pela Venezuela. Nossa, né. Apesar das declarações do PT, a ditadura venezuelana prendeu dezenas de opositores e excluiu os principais concorrentes da disputa eleitoral. Assim como a Corte Suprema da Venezuela, os órgãos responsáveis por promover e fiscalizar as eleições estão sob o comando de Maduro. Bom, vamos à nota do PT. Nota do PT não é de real. O PT salva o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que recebam nos prazos e nos termos que previstam na Constituição da República. A fala é uma, mas o que aconteceu é outra coisa, né. Bolivariana da Venezuela, importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida, causados por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa. É, menino. É o que eu falo para vocês o tempo inteiro, né, gente. A fala é uma, agora os fatos são bem diferentes do que a gente, né. Enfim, transparência, mas não deixaram ver as atas. Continuar o diálogo. O diálogo de Maduro é mandar prender o pessoal, exilar, enfim. É um negócio danado, gente. Comentários para a gente finalizar. Gabinete conservador, nossa amiga Jô Cinéia Loyola. Jô, um abraço, querida. Como é que você está? Espero que bem. Ela comentou aqui, tenso. Radar de defesa de taxação global. É, isso é que os meninos são bons nesse negócio aqui, né. Taxar é com eles mesmo, né. Enfim, taxar é com eles mesmo. Deixa eu ver o próximo aqui. Fernanda Fero comentando. Like, dado parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo carinho. Aposto em ser suspeitado de cartel, o Ministério da Saúde suspende licitação com possível superfaturamento. Carturamento, né, gente. Bom, tá aí a matéria. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Fui! Vamos ficar ligados aí, gente.